Olá, bem-vindos aos dias da bricolagem da Lufa Merlin. Para quem não me conhece, eu sou a Juana Bianchi, sou cientista de formação, mestre de obras por diversão. Para quem me conhece, sabe que eu sou cliente super-assíquora da Lufa Merlin e, portanto, conseguem imaginar a minha gestação quando fui convidada para fazer um vídeo que fosse parte integrante destes dias da bricolagem, onde, para além destes vídeos, vão poder ver workshops da casa, bricolalas, repair cafés e até demonstrações de produto. Para além disso, eu tinha o projeto perfeito em casa. Então, eu hoje vou-vos mostrar como é que fiz esta mozinha de cabeceira com o móvel que meu pai me trouxe do lixo, sabendo que eu ia poder fazer alguma coisa com ele. Todas as técnicas que eu vos vou falar podem ser usadas em móveis que vocês queriam reparar na vossa casa, portanto, fiquem atentos e vamos lá começar. A primeira coisa que é preciso fazer é desmontar tudo, tirar os puxadores e aproveitar para colar as zonas que estiverem partidas. Depois é lixar tudo com lixa de grão de 120 ou então com lã de aço nas zonas onde não conseguirem chegar com a lixa. Na realidade, quando usam tinta de giz, não é preciso lixar os móveis. O problema é que este móvel tinha muito verniz a descolar e então tornou-se necessário lixar para remover estes pedaços. Depois é só limpar o móvel com um pano e começar a pintar e pintar e pintar Quando a primeira de mão secar, é só repetir tudo outra vez. Depois do móvel secar, apliquei um tampo de contraplacado cortado à medida e protegei tudo com cera própria para tinta de giz. Esta cera seca em 10 minutos e depois é só polir com um pano. Só nos falta pôr os puxadores e eu também vou recolar esta cortiça que eu vou usar como desvestimento. Os puxadores são estes e é só. Por fim, colamos a cortiça com cola de contacto ou cola de cortiça E we're done! Espero que tenham gostado deste projeto e do resultado final, claro. Sigam a minha página para ver que outros projetos é que eu ando a fazer e vão também ver a agenda dos dias da bricolares da Mojá Merlã porque tem lá muito mais conteúdo que com o que sentes ter. Obrigada!